Olá, está sendo realizada neste momento a cerimônia de inauguração do pontificado do Papa Francisco. Essas são imagens ao vivo da Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, onde milhares de fiéis assistem a missa de posse do Papa. Também assistem a esta solenidade mais de 130 delegações entre países e organizações internacionais, incluindo 31 chefes de Estado. A presidenta Dilma Rousseff está no Vaticano e assiste a cerimônia, como mostra a repórter Daniela Almeida. Às 8h50 da manhã, no horário de Roma, 4h50 no horário de Brasília, o Papa Francisco entrou na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, em carro aberto, para saudar o povo que veio assistir a missa inaugural do pontificado dele, na manhã desta terça-feira. De acordo com o Vaticano, aproximadamente 250 mil fiéis, turistas e religiosos, estão presentes. Cercado por seguranças e assessores, o Papa encontrou uma praça cheia de cartazes com mensagens de boas-vindas e bandeiras, que representam diversos países, entre elas, bandeiras do Brasil. Todo o percurso durou 17 minutos. No trajeto, Francisco parou para beijar crianças e um jovem com deficiência. 32 líderes religiosos e chefes de 132 nações estrangeiras confirmaram presença na missa. Entre eles, a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, que chegou a Roma no último domingo especificamente para a solenidade. Dilma deve conversar com o Papa Francisco quando for cumprimentá-lo pelo pontificado após a missa. Da Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, Daniela Almeida. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto